Puro amor. Nossa senhora. Vamos ver se vocês conseguem, vocês sabem essa música então. Será, hein? Será? E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências, disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo? Só não posso enganar, eu vou vocês Eu sei que te amo, chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim Só não posso enganar, eu vou te dar Então diz Diz que é verdade e tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade e tem saudade Diz que é verdade e tem saudade E ainda você quer viver Pra mim Muito bom É chorarão É chorarão É chorarão É chorarão É chorarão É chorarão Obrigado, brigadinho Que sucesso, como é que tá a série? Amor, Amor.